Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo do assunto porcentagem. Começamos, vamos dar continuidade a esse assunto importantíssimo. Vou fazer uma questão, gente, que é uma questão, não diria clássica, mas é uma questão realmente, quando aparece, cria dificuldades incríveis. Como essa questão mexe, as pessoas simplesmente não conseguem raciocinar em cima dela. Mas é um detalhezinho, é um minunciazinho, viu, gente? Eu me lembro perfeitamente de quando eu tentei a primeira vez essa questão, eu errei também, gente. Depois eu falei, rapaz, é mesmo. Vamos lá, vamos ver. Quer ver, diz assim, ó. Numa pizzaria, o preço de uma pizza média de 20 centímetros de diâmetro é 12 reais. Por quanto deve ser vendida nesse mesmo estabelecimento uma pizza grande de 40 centímetros de diâmetro, se o comerciante aplica nesse tamanho um desconto de 20% sobre o preço final? Na verdade, eu queria fazer a vocês uma questão de regra de 3, mas como eu estou no embargo de porcentagem, eu acrescentei esse pedacinho aí do desconto para a gente poder fazer porcentagem. Tá certo? Então, o foco mais importante, principal da questão, justamente, é o assunto regra de 3. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos fazer. Tem aqui 5 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos resolver. E aqui tem o grande segredo desse problema, que é o seguinte. O preço de uma pizza deve ser calculado em função de sua área e não de seu diâmetro. Né, gente? Eu como, quando a gente come um pedaço de pizza, né, uma fatia de pizza, a gente está comendo uma área e não um dado linear. Perfeito? Então, o que eu como é área. A pizza, então, o preço que o comerciante deve aplicar é sobre a área da pizza e não sobre a medida de raio ou de diâmetro. Perfeito? Então, o preço de uma pizza deve ser calculado em função de sua área e não de seu diâmetro. Então, vamos ver aqui, ó. Qual é a área da pizza média e depois vamos ver a área da pizza grande. A pizza média é SM, tá bom? Será πr². Não é isso? Onde R é o raio. No caso aqui, ó, ele falou que o diâmetro é 20, né? O meu raio, então, será metade 10. Olha qual é a área da pizza média, né? π, 10², 100, ou seja, a área da pizza média é 100π centímetros quadrados. No caso aqui, faltou até o centímetro quadrado para ficar bonitinho e certinho, não é isso? Qual é a área da pizza grande, né? Olha só, a pizza grande tem o dobro, né, de diâmetro. Então, essa área da grande é igual a πr² também, claro. E essa área da grande será quanto? π, 20², isso dá 400π. Ou seja, olha só, a área da média é 100π. A área da grande é 4 vezes mais, 400π. Tá dando para ver que esse preço não vai ser o dobro, não, né, gente? Esse preço vai ser bem maior. Tá certo? Vamos lá, então. Eu posso dizer o seguinte, ó. O preço da pizza média está para a área dessa pizza média 100π, assim como o preço da pizza grande está para 400π, ou seja, 4 vezes mais. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. O preço da pizza média está para 1, assim como o preço da pizza grande estará para 4. Perfeito? Vamos lá, o preço da pizza média é 12, 12 está para o preço da grande, assim como 1 está para 4. E aí eu percebo que o preço da grande deveria ser quanto? 48 reais. E não 24, como inicialmente a gente pode acreditar, né? Pensa nisso, gente. O que a gente come é a área de pizza e não linha de pizza. Perfeito? Então, o preço dessa pizza deveria ser 48 reais. Mas esse comerciante, né? E normalmente os comerciantes fazem isso, eles cobram na menor um preço maior, né? Que até a grande maior que eu falo em relação à razão entre o preço e o tamanho. Perfeito? Claro que o preço é mais caro, né? Mas não é proporcionalmente mais caro. E ele cobra, então, ele dá um desconto de 20% para esse produto mais, né? Na pizza grande. E aí é só calcular isso. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o preço da pizza, o preço que, né? O preço verdadeiro, digamos assim, da pizza e multipliquei pelo preço final dela, que é quanto? Olha só, 48 reais é o preço real dela, diria a ser. Com o desconto, eu multipliquei por 0,8. Olha qual é o preço que eu cheguei. 38,40 e a resposta certa está na letra D, lá. 38 reais e 40 centavos. Você deve estar perguntando, mas que 0,8 é esse? Vamos explicar? Gente, esse aqui é o nosso famoso fator multiplicativo. Gente, quando eu dou um desconto de 20%, né? Eu estou tirando 20% do preço da pizza. Então, olha só. Esse preço da pizza era 100%. Se eu dou um desconto de 20%, eu tiro 20%. E aí o meu preço passa a ser quanto? Olha lá, 80%. Vamos ver que 80% é esse, gente. Se eu tenho que calcular 80% de alguma coisa, olha lá o que é que eu faço. 80% é 80% e eu vou dividir transformando isso em quem? Um número decimal. E aí eu percebo o seguinte, ó. Multiplicar por 80% não é 80% do preço? É o mesmo que multiplicar por 0,8. Esse é o meu fator multiplicativo. É claro, se eu aumentasse o preço, esse fator seria maior que 1. Por exemplo, se eu aumento 20%, seria 1,2. 100% mais 20%. Tá certo? 120% que dá 1,2. Então, aqui, para calcular esse desconto, eu multipliquei por 0,8, que é o fator multiplicativo relativo a um desconto de 20%. 38% e 40%, essa é a nossa resposta correta. E aqui aparece até um erro que eu vou ter que emendar, né, gente? Isso aqui ficou errado. Vamos acertar isso aqui para ficar a resposta certinho, para ninguém ver e depois falar E aí, tá errado. Tem aqueles, né, espírito de porco que só vê o erro. Ele não vê o acerto, não. Ele fica assim, mas ali tá errado. Então, agora, aí, ó. Não vai falar mais não, espírito de porco. Olha lá. Agora tá certinho. Perfeito, gente? 38 e 40, a nossa resposta certa está ali na letra D. Então, qual é o grande lance dessa questão? É mostrar a vocês que o que a gente come numa pizza é área e não linha. Quer ver um outro exemplo? Vou falar aqui rapidinho. Eu poderia até fazer essa videoaula também, mas é uma questão também bastante interessante. É uma questão que fala o seguinte, uma pessoa compra um anel, né, para a sua noiva. Perfeito? E esse anel, né, a pedrinha, a pedra preciosa, ela tem 2 milímetros. É um cubo, essa pedra, né, é na forma de um cubo, tem 2 milímetros. Mas aí ele fala, pô, mas aí é muito barato. Aí ele pensa o seguinte, não, peraí. Faz o seguinte, dobra, dobra. Dobra o tamanho dessa pedrinha, desse cubinho aí. Aí, em vez de 2, vai ser 8. Não é isso, gente? Sabe por que vai ser 8? Quer dizer, é 2, quando ele dobra, né, para essa ser 4. Só que a pedra é um cubo, e esse cubo eu vou pensar em volume. Ou seja, ele, na verdade, vai pagar 27 vezes mais. Não é isso, ó. Eu tenho 2, né, passa a ser 4, não é isso? Aí tinha que fazer a conta direitinho. Mas o importante é entender o seguinte, quando eu pego um cubo, se o cubo tem 2 milímetros, o seu dobro passa a ser 4 milímetros. Só que os novos volumes, né, um era 8, o outro agora é 64. Perfeito? Ou seja, será 8 vezes mais caro. E aí você fala, peraí, mas como é que pode isso? 8 vezes mais caro? É, enfim, infelizmente é 8 vezes mais caro. Por quê? O que está calculando na Pedra Preciosa é o volume, não é a linha de 2. 2, né, porque é 2 vezes 2 vezes 2 e o outro. 4 vezes 4 vezes 4. Tá certo? 8 vezes mais caro. Gente, só para a gente dar esse papo e tal, o importante é que os amigos, eu acho, compreenderam a ideia. Pizza se mede pela sua área e não pela sua linha, pelo valor de seu diâmetro e de seu raio. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo irá encontrar um vasto material focado no ensino fundamental. Em mais de 200 páginas, totalmente gratuitos. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Nesse link que aparece aqui embaixo, você clica nesse link, esse link te leva a uma página. Nessa página, quando você efetiva sua inscrição, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado. E a partir daí, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o canal YouTube... O canal não. O portal YouTube avisará que o canal Matemática Muito Fácil acaba de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.